Programa Livre 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 Ei, menino branco O que é que você faz aqui Subindo um novo pra quenta se divertir Mas eu disse que não tem E você daqui é mais Que o céu me deixa em paz Que você não me deixa em paz Esses vinte anos, vinho, foi feito pra mim E agora você quer Eu fico assim igual a você É mesmo como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes Quanto tempo já se lãs de adolescentes Como é que você se sente? Como é que você se sente? Em vez de luz Tente, rodeio O fim do meu Oh, sempre mais do mesmo Não era isso que você queria ouvir A pessoa te explicar Com tanta determinação Exatamente o que eu sou Como eu penso e como eu sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer Um retrato em Paris Mas queimaram o filme Queimaram o filme Enquanto isso Na enfermaria Todos os doentes Estão cantando Sucessos populares Sucessos populares Sucessos populares Todos os doentes Onde 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 os doentes por ter chamado a gente. A gente está chamando a gente há séculos, décadas. Aliás, deixa eu registrar uma coisa que ocorre. Nós recebemos uma média de 250 cartas por dia. E o maior número de pedidos sempre se voltou à Legião Urbana. Aqui, eu sei que essa pergunta eu acho que eu que tive que responder, mas eu gostaria que você respondesse. Você atribui isso a quê? Hum, talvez longevidade. A gente está já fazendo trabalho há 10 anos, né? Eu não sei, eu fiquei surpreso uma vez, eu estava assistindo esse programa, eu fiquei tão feliz, porque de repente você perguntou assim, gente, uma música que marcou. Olha, não é, assim, acho que 70% das pessoas eram uma música da Legião Urbana, sabe? Teve música de outros grupos e tudo, mas era assim, uma pessoa se lembrava de índios, outra se lembrava de soldados. E depois você perguntava, mas por que Eduardo e Mônica? Ah, porque eu estava namorando na época e tudo. E eu acho isso uma coisa legal. Tem um veterano do Legião no programa livre, né? Quantas vezes já veio aqui? É a terceira, né? É a terceira. Você sempre me cobrou, né? Pois é, hoje você está pagando. É, cadê os caras que não vêm? Vamos lá, quem tem uma pergunta a fazer aqui, garoto, falar? É, para o Renato e para o Dado. A primeira para o Renato. Eu queria saber se ele se baseou bastante naquelas danças que ele fazia um tempo atrás, no Jim Morrison. E para o Dado, qual foi o nome da primeira banda que ele tocou? E se ele pode dar uma paleta para mim também. Olha, assim, legal se lembrar do Jim Morrison, porque, de repente, as pessoas... A gente, como todas as bandas, eu acredito, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente sempre tenta fazer alguma coisa, por mais original que seja, nunca é tão original, né? Então, ainda mais se tratando de rock and roll, que é uma coisa que não nasceu aqui. Em geral, as pessoas sempre, assim, elas falam de conjuntos dos anos 80, quer dizer, eles acham que as influências da gente... Sabe, a gente já foi o Cure brasileiro, o R.E.M. brasileiro, o U2 brasileiro, não sei quem mais brasileiro, Smith brasileiro, sempre. E, de repente, as pessoas se esquecem que, de repente, eu, pelo menos, eu ouvia Beatles, eu ouvia essas coisas. Essa coisa do Jim Morrison é legal, assim, porque, de repente, é. Mas não é uma questão de influência, é uma coisa natural. Eu sou um pouco desajeitado, assim, então eu me expresso dessa maneira na hora que eu sinto uma determinada coisa. Entende? Então, assim, é legal, a música vai tocando, por exemplo, vai fazendo assim, né? E aí ficou uma marca registrada. Teve um vídeo, que foi o vídeo do Tempo Perdido, que eu fazia uma dança maluca. Aí apareceu, teve uma vez que a gente foi, onde foi? O Caetano, né? Chico e Caetano. É aquela série de programas que eles fizeram, que o Caetano parou e fez um comentário sobre isso também. E olha aquela dança. Quero fazer assim também. Era assim, talaga. Aí pegou, fez o maior sucesso e foi. Mas, assim, Jim Morrison eu considero um roqueiro bem legal. Eu gosto muito dele. E ele canta com uma voz, sabe? People are strange. Muito bacana. Muito legal. Boa lembrança. Bom, respondendo a primeira pergunta, o nome da primeira banda era Dado e o Reino Animal. E esse nome quem deu foi o Herbert Viana dos Paralamas. Que ele me deu um strap desse aqui, tá vendo? De guitarra. Ele falou, tudo bem, vou te dar isso aqui. Isso em Brasília há 15, 20 anos, sei lá. Não, 20 não. 15. Ele chegou e me deu, vou te dar isso aqui, mas o nome da tua banda vai ter que ser Dado e o Reino Animal. E essa banda era eu, o Bonfaz na bateria, o Dinho do Capital, que agora tem o Vértigo, que a gente vai lançar na Rocket, depois da Copa, o Loro do Capital e tinha um tecladista. Que era quem? Pedro Tom, só um amigo. Ele virou diplomata, não sei o que ele virou. E a palheta não, né? Não, a palheta é o seguinte, parece que só tem essa aqui, então eu não sei o que vai acontecer aqui. Quando acabar a gente conversa. Vamos ouvir mais uma então? Essa música que a gente vai tocar agora é do... 65 de qual disco? Do 4 Estações? Essa é do 4 Estações, se chama 1965 Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música, mas basicamente, a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer perguntas o que vocês quiserem. Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa. E você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Está uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então, eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que, de repente, seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal. Porque chega de ser o país do futuro, né, a gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora. Ai, eu falo pra caramba. Vamos lá, 65 das tribos. Vamos lá, 65 das tribos, né, a gente tem que viver agora. Com o Brasil, né, a gente tem que viver agora. Vamos lá, 65 das tribos, né, a gente tem que viver agora. A gente tem que viver agora. O Brasil, né, 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 o Brasil, né. E agora é a fim Quando querem transformar De metade em doença Querem transformar Inteligência em traição Quando querem transformar Estupidez em recompensa Quando querem transformar Esperança em traição É o bem Quando querem transformar E você de que lado está? Estou do lado do bem E você de que lado está? Estou do lado do bem Com a luz Com os anjos Mataram o inimigo Sem a ala de verdade Sem a ala nenhuma Sem a ala de brinquedo Eu tenho autonoma Eu tenho autonoma Eu tenho ter algo e maçã Eu tenho Guanabara Eu tenho Israel No practise O Brasil é o país do futuro … O Brasil é o país do futuro O Brasil é o país do futuro Próxima, Próxima E aí, a gente segue aqui pela SBT Pra Livre, hoje com Legião Urbana, e eu quero ver... Podemos já ouvir mais uma? E aí a gente conversa depois. Ok. Então agora a gente vai tocar uma bem antiguinha e mais conhecida. Nas novelas do Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação No Amazonas, Maraguaia, na Baixada, Fulimense, no Marcos Grosso, na Gerais, no Nordeste, tudo em par. Na morte eu descansei Mas olha só Que país é esse? 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 Que país, né? Que país é esse? Quanto é essa? Que país é esse? que eu tô tentando, esperando por vocês, né, pra assistir um show de vocês. Eu queria perguntar por que isso, por que quatro anos sem fazer show em São Paulo e queria perguntar sobre quando é que vai sair o novo clipe do Legião, depois do Perfeição. Bem, o novo clipe, de repente, a gente decidiu a gente mesmo fazer, então talvez seja 29. Aí tem essas coisas de música de trabalho, aí a música de trabalho, talvez seja vamos fazer um filme. Mas o Bonfá também tá fazendo um clipe e ele, de repente, assim, dirigindo e montando, né? Aí ele tá afim de fazer talvez uma coisa mais pesada, tipo do Espírito, alguma música assim. E o fato de não tocar é porque a gente, de repente, a gente começou a turnê do 5 e começamos, a gente fez o interior de São Paulo, fez, assim, alguns lugares aqui por perto e depois a gente fez o Nordeste. E lá no meio do caminho a coisa se perdeu. Aí, assim, a gente falou assim, olha, é preferível não tocar do que, de repente, apresentar um trabalho que não é legal. E quando a gente sente que a gente não tem o que falar, a gente não faz imprensa. Quando a gente sente que a gente não tem o que dizer, a gente não lança disco. Então, e pelo trabalho que a gente tem, a gente prefere que o público tenha contato direto com o disco e com as músicas. Porque se a pessoa ouve uma canção como Perfeição, por exemplo, Eduardo e Mônica, que é das mais antigas, vai saber do que a gente tá pensando. E, principalmente, de uns dois anos pra cá, a imprensa brasileira, principalmente, assim, essa parte dos cadernos culturais e tudo, tem ficado muito perniciosa. Então, é o tal de uma coisa, eles chegam pra gente e perguntam como é que é o trabalho. É o que a gente acha disso, o que a gente acha daquilo. E eu realmente acho que cada um tem que ter a sua própria opinião. Eu acredito que, de repente, não é porque eu, ou o Dado, ou o Bonfau, ou alguém da banda, ache uma determinada coisa, que, de repente, ah, o Dado falou que tal filme é legal. Então, eu vou achar que o filme é legal. Não, a pessoa tem que ir assistir o filme e decidir de cabeça própria, entendeu? E cria-se muita cobrança em cima disso. Durante muito tempo era uma coisa de, ei, profeta, messias. Esse cara quer mandar, assim, tipo assim, ele quer mandar na juventude. Entendeu? E não é nada disso. Eu fico aqui, assim, contando as minhas músicas, né? Eu faço tudo na primeira pessoa e tudo. Eu não quero dizer como as pessoas devam viver ou não. Entende? Aí chega num crescendo, foi indo num crescendo, uma coisa tal. E a crítica também, entrou numas, que é a geração dos anos 30, sabe? Não funciona, que estava tudo velho e tudo. Ainda bem que agora apareceu uma opção de bandas novas legais. Então, de repente, eles pararam de encher o saco da gente. Então, sabe? Então, eles estão falando super bem das bandas novas, Pato Furra, e Mundos Racionais, que eu acho o maior barato. Então, deixa a gente, deixa a legião urbana, sabe? Deixa a gente quietinho. Aí, quando a gente for fazer show, a gente pretende fazer uma coisa super legal. Aqui em São Paulo vai ser dia 4, dia 5 de junho. Eu ainda não sei aonde. Bem, vamos tocar mais uma? Por favor. É uma música que foi feita para diversas pessoas. E quando o Kurt Cobain morreu, a gente pensou assim, Poxa, nossa, se encaixa direitinho. Na verdade, essa música foi feita para todas as pessoas que vão embora cedo demais. Nós vamos, nesse momento, dar um toque especial de como a gente achava... Acha. Porque não é porque a pessoa morreu que, de repente, acabou, né? Mas como a gente acha o Ayrton sendo um cara super legal. E todas as coisas da vida e tudo. E essa se chama Love in the Afternoon e é do novo disco. É tão estranho, os bons morrem jovens. Assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou indo embora. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também. Só que você foi embora. Eu continuo aqui com o meu trabalho e meus amigos. E me lembro de você, dias assim, um dia de chuva, um dia de sol. E o que sinto, não sei dizer. E o que sinto, não sei dizer. E o que sinto, não sei dizer. Vai com os anjos, vai em paz. Era assim, todo dia de tarde, a descoberta da amizade. Até a próxima vez, é tão estranho. Até a próxima vez, é tão estranho. E o que sinto, não sei dizer. E o que sinto, não sei dizer. Eu aprendi a ter tudo o que sempre quis Só não aprendi a perder E eu que tive um começo feliz O resto não sei dizer Lembro das tardes que passamos juntos Não é sempre, mas eu sei Que você está bem agora É só que este ano o verão acabou Cedo demais Feijão Urbana, programa livre, dá um tempo de voltar já E vimos um mundo doente Quem me deu menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo é três E aí, a gente continua pela SBT, por lá, livre, colegião Então vamos ouvir mais uma Ai, gente, a gente não ensaiou, será? A gente sabe tocar, será? Sabe tocar, será? Então vai Tire suas mãos de mim Vamos Não, mas é legal, poxa É a única música que realmente outros artistas gravaram E foi o maior sucesso Sabe? E a gente sempre falou assim Quer dizer, teve outras, né? Mas assim, a gente sempre falou assim Que as músicas, por ser cantadas em português Elas têm uma levada Que é uma levada brasileira E ninguém nunca tinha percebido E de repente, tipo assim Foi super legal o Raça Negra ter gravado e tudo Porque de repente as músicas são Assim, tipo Daniel na Cova de Lões É aquele gosto amargo do teu corpo E tudo Sabe? Só que a gente toca rock'n'roll, né? Mas vamos lá Será? Será? 1, 2, 3, 4 Atenção Parece Aqui Atenção Mas que isso não é amor Será só a imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? Mas que isso não é amor Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Obrigado a Deus Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Então nisso eu incluo músicas que são as minhas músicas favoritas Será que é metal contra as nuvens Marcelo Você acha que um dia a tecnologia vai fazer com que... Você acha que um dia a tecnologia vai fazer com que o baterista saia aí do fundão e venha um pouquinho mais pra frente? Eu acho que não Você acha que não? A bateria é um instrumento muito barulhento Você tem que ficar atrás Você já se conformou com isso? Eu acho que a estrutura do palco é melhor Porque canaliza né Porque mais ou menos você é meio um maestro né Aí você tem que ficar na posição que tá na frente Sei lá Dificulta Acho que não Não precisa fazer um SOS batera Nem precisa tá bom SOS batera Vamos lá Fala 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 Renato Eu gostaria de saber o seguinte Letras de músicas extensas e sem repetição é uma preocupação da banda E mais uma coisa Eu gostaria de saber se o estilo que vocês estão trabalhando hoje Vocês consideram que é o mesmo estilo de 10 anos atrás E se não for, o que que mudou e por que que mudou? Bem O estilo é... Eu acho que a banda é a mesma E o estilo é o mesmo Mas assim como nós mudamos como pessoas Então por exemplo assim Eu não sou mais tão agressivo quanto antigamente Eu já descobri que não adianta ficar batendo com a cabeça na parede Que não vai mudar Não vou mudar o mundo Entendeu? Antigamente eu sabe Eu sinceramente acreditava que eu ia poder mudar o mundo Sabe? Eu me formei em jornalismo Sabe? Eu realmente queria fazer alguma coisa por um determinado caminho Aí depois eu descobri Olha Por aí não vai dar Renato É melhor você fazer outra coisa Então hoje em dia eu acredito mais numa coisa de mudança interior Entendeu? Então se eu já conseguir resolver Sabe? Assim, os problemas que aparecem com a minha família No dia a dia Na minha vida cotidiana Sabe? As coisas que eu tenho que resolver comigo mesmo Com meu filho, com os meus pais, com os meus amigos Se eu acordo de bom humor Se eu não passar o meu mau humor Sabe? Tipo assim... Toma essa batata quente Aí já chega no ônibus Já briga com o trocador Entendeu? Toma... Entendeu? E é assim que funciona Entendeu? Então eu acredito nesse tipo de mudança Uma coisa assim a nível de pessoas De uma coisa bem pequena mesmo Nada de mudar o mundo De governo nem nada Então isso se reflete um pouco no estilo das letras Mas no começo era uma coisa muito grandiosa Entendeu? Agora não A gente tenta fazer uma coisa tipo assim Tipo assim... Hoje é um dia perfeito com as crianças Só Não tem assim E os jovens... Que eu acredito também Mas de repente é aquilo Eu não posso mais falar pelas outras pessoas Mesmo eu estando falando eu sozinho Sabe? Eu só posso falar assim... Olha, hoje eu acordei bem e eu acordei mal Eu não posso falar assim... O mundo está desse jeito Eu não sei! Entendeu? Eu posso achar que o mundo está desse jeito Mas não está Eu que estou me sentindo desse jeito Aí é isso E a outra coisa que você perguntou Das letras As letras vêm desse jeito mesmo Sabe? Não é de propósito nem nada É... Porque o Dado e o Bonfá Eles fazem as músicas Eu ajudo nas músicas também Aí depois a gente deixa a música pronta Aí eu vou escrevendo É que eu não gosto de ficar repetindo, entendeu? Algumas repetem, mas nem sempre Então o tempo de voltar... Já! Eu não vou me matar de novo Aqui no Programa Livre, hoje com Lejão Urbana Os camisetas de quando? Do Quatro Estações Quase não, estou vendo... De que ano? Você lembra? Você recorda? É... 80 e... Esqueci agora Deixa eu ver pelos buraquinhos que tem aqui Mas está conservado A espetra foi eu que pintei Ah é? Você que fez? Que bacana Por isso que está tão conservado assim Freezer Então eu vou ouvir mais uma Mais uma? Tá... Vamos tocar... Atentos... Vamos tocar o tempo perdido que a gente sabe? A gente vai tocar uma conhecida Vocês estão pedindo sucessos? A gente não ensaiou sucessos Vamos o tempo perdido Todos os dias quando acordo Não tenho mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Temos todo o tempo do mundo Oh, sagrado, é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério, selvagem, selvagem, selvagem. Oh, sagrado, é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério, selvagem, 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 selvagem. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora o que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido somos tão jovens. Oh, traumatico Oh, traumatico Oh, traumatico É o tempo de agradecer ao Legião Urbana ter estado aqui no Programa Livre. É o tempo da gente poder tocar mais uma pra encerrar. Pode tocar Paz de Filhos. Mas a gente não ensaiou. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Porque todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria. Tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca. E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou... É sobre uma menina que tem problema com os pais. Ela se jogou da janela do quinto andar e não existe amanhã. Sabe? E de repente, assim, eu acho bacana a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta. Porque de repente, fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta da sua maneira. Mas isso é uma música séria, isso é que nem índios. De repente, índios, índios, índios. E de repente, assim, eu não aguentaria ouvir duas vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim... Talvez, sabe, é uma coisa forte, tá? Porque, assim, eu tenho que falar uma coisa também. Agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida. Tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, tava, sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei o meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês e de repente tá legal. Mas não, eu quase que joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo, entendeu? Fui tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o quê. E a gente vai tocar Pais de Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre pra falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Se vocês já pararam pra perceber que talvez o Kurt Cobain ou aquelas outras pessoas que foram embora cedo demais, às vezes é por causa de pressão, de ter que, sabe, de repente, suprir uma necessidade, às vezes, de repente, tipo assim, sabe, você escreveu uma super redação belíssima sobre uma coisa que realmente é uma coisa que te toca profundamente, foi uma coisa que você não quis mostrar pra ninguém, mas você leu a redação e de repente agora você virou a estrela. Todo mundo quer ler a sua redação sobre aquela coisa mais íntima e toda. Chega o momento que você vai falar assim, não, isso aqui é meu. Sabe, gente, vamos com calma, sabe, já foi publicado no livro e tudo, mas agora vamos com calma. Eu não tenho que em toda festa de aniversário, mãe, eu não vou ler a minha redação. Sabe, sinto muito. E acontece isso, e às vezes com as músicas da gente a gente fala isso, entende, da gente querer falar coisas novas e ir adiante. E, assim, pais e filhos. Eu não lembro da letra. Aí vocês cantam também. Estátuas de cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Hum, ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora É só o vento lá fora Quero coro, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um desatelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um mundo mais bonito Quero um mundo mais bonito Quero um mundo mais bonito Por que se você vai Pra pensar Na verdade não E diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Porque se você parar Ah, 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 ah Pra pensar Na verdade não Ah, 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 ah Sou a gola da rua Ah, 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 ah Sou o grão de areia Ah, 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 ah Você me diz que seus pais Não intermedia, mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo E isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? Satisentes? Obrigado, Legião Urbana Olha aqui Obrigado Isso aqui, Descobrimento do Brasil Nesse encarte que vem uma série de postais com fotos bacanas Com músicas legais, com coisas interessantes Com reflexões, com novas posturas Legião Urbana Obrigado, então Tchau, valeu Tchau, vocês são joias Não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas aqui se levantava Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque Noutro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu Quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava E pra casa é quase duas e eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade